Eu só queria poder dar alegria ao meu povo E a minha gente que sofre tanto tempo em uma das coisas Infelizmente não conseguimos Infelizmente não conseguimos Quero ser você ainda campeão pelo Brasil O tratamento médico acreditou Eles viram que ontem nem no treino eu não conseguia andar Quando eu bati um pênalti Foi quando eu senti a maior dor Mas eu falei que queria ir para o jogo Que ia fazer de tudo para estar no jogo Be believers, be leaders, be astronauts E a minha gente que sofre de tudo para estar no jogo Eu na minha vida aprendi a ser homem em todos os momentos Não vou fugir de nada Vou assumir tudo E nunca vou desistir